Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos conferir aqui o início de gameplay de Dragon Ball Sparking Zero. Bom, esse aqui vai ser meu primeiro contato com o game, espero que vocês curtam. Se puder pessoal, deixar seu like, inscrever aí no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Bom galera, aqui a gente tem batalha de episódios. Aqui embaixo a gente tem batalha personalizada. E mais embaixo aqui a gente tem alguns atalhos. Episódios e batalhas personalizadas, batalha e treinamento. Aí a gente tem aqui batalha, super treinamento, torneio mundial. Temos também aqui desafios e missões, ordens de Zayou, livro de figuras do Whis. Aí mais para o lado a gente tem lojas e personalização. Tem vários atalhos aqui, né? Galeria. Apareça, né? Acho que é para invocar o Xelong, isso mesmo. Xelong, Porunga e o Super Xelong. E voltamos aqui novamente para episódios e batalha. Eu vou começar aqui com a batalha de episódios, vamos lá. O jogo aí parece que está bem bacana. Parece estar show de bola. Bom, aqui a gente tem o Goku, né? Tem a introdução de personagem aqui. Um guerreiro sempre em busca de adversários mais fortes, derrotando inimigos após inimigo com sua força e espírito de luta indomável. Após frustrar os planos de Piccolo para dominar o mundo, o Goku volta a viver uma vida pacífica. Mas um dia alguém novo mudaria tudo. Hadithis, um homem que disse ser o irmão mais velho de Goku, chega à Terra e revela que Goku é um Saiyajin enviado para aniquilar os humanos do planeta. Então ele pede para Goku se juntar a ele a fim de realizar esse plano. Porém, e é isso aí. Porém, vamos conferir agora. Vamos dar um novo jogo aqui, né? Ok, vamos fazer isso aí. Você deveria nos juntar, Kakarot. Pense com as batalhas que você vai ter. Não é o seu Saiyan blood cobrindo com a ansiedade do pensamento? Bom, já começamos aqui já com a aparição do Hadithis. E já vamos para o primeiro combate já. Bom, não sei muito jogar aqui, por ser meu primeiro contato com o game, mas vamos lá. Quadrado a gente bate aqui, né? A R2 a gente energiza. Ah, tem aqui ó, Kamehameha e Meteoro Esmagador. Vamos ver. Kamehameha. Boa. X, a gente vai para cima do oponente. Show de bola. Vamos soltar o Super Kamehameha. Vamos ver. Show de bola, mas não acertei. Temos vários atalhos aqui. Tayoken, sentido selvagem. Bom, antes do início aqui, teve uma pequena introdução aí, para a gente poder aprender algumas coisas. Um pequeno tutorial, né? Mas não dá para aprender nada. Mas vamos lá. Eu sei que o LR1 aqui defende, ó. Estou usando uma soa aqui. Meteoro, vamos ver. Não deu muito certo, não. Ah, boa. Foi? Parece que já vencemos. É, isso aí. Está bem bonito o jogo, né? O cenário, os personagens. Está show de bola. Vamos ver aqui. Vamos avançar. É um pouquinho diferente aqui, da história, né? O diálogo aqui foi meio diferente. Mas está bem bonito o jogo, hein? Os personagens. É, apareceu o pico. O que você está fazendo aqui? Eu estava procurando ele. E assim como eu gostaria de matar o rei, a verdadeira verdadeira, é que eu tenho um bom prazer. Não, não é isso. Se você pudesse ir para o rei. Espere, você quer dizer, teame-se com mim? Por que você não faz isso? Não se você for a ideia de errado. Isso seria uma aliança temporária, apenas por causa de erradicar aquele alienado de minha planeta. Uma vez esse objetivo seja servido, eu vou manter minha promissão para você. Então eu posso voltar para os meus planos de guerra. A gente tem a escolha Lutar sozinho contra o Hadith Ou juntar-se ao Piccolo Acho que você tem razão Sobre trabalharmos juntos, por mais estranho que pareça Não importa como Preciso resgatar Gohan Bom, eu vou seguir aqui como se fosse a história Vamos com o Piccolo Que é o que acontece Na história mesmo Mas tem outra escolha ali Se você quiser Eu preciso comprar o Radar Dragon Oh, é claro Vamos lá Você acha que você pode continuar com o meu Nimbus? Você tem que ser brincadeira Eu vou cortar sobre os restos Os humanos punos quando se trata de voar Bem diferente do jeito que conta a história Aparece esses Esses Karts E depois já entra uma Kanticine junto Bem diferente Seria mais legal se fosse só assim Kanticine mesmo É, vamos voltar com eles de novo Vamos ver Isso não é certo dessa vez Ah, erramos É, isso é difícil acertar Apanha meu queridão E aí Ah, conseguimos O que é que é esse sentido selvagem? Vamos lá Mais perto dele aqui Vamos ver De novo? Boa Boa Loco Ah, acertou na gente Vamos de novo Difícil acertar de longe, né? E aí? Conseguimos? É, parece que sim Gohan Opa, colou ali a legenda 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 Opa, colou ali Opa, colou ali a legenda 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 Mova aqui é isso ai Nappa e Vegeta Nappa e Vegeta Nappa e Vegeta E a fã Nappa e Vegeta Nappa e Vegeta Nappa e Vegeta Nappa e Vegeta Há provavelmente não se resta de um pouco! Piccolo está vindo! O que, você vai jogar um fio, Small Fry? Vamos lá! Esse estupido olhando na sua face só me quer me matar mais rápido! Eu vou pagar por isso! Você pode pagar! Você BASTARD! Vamos lá, lutar contra o Nappa? Vegeta, o que o Scouter diz sobre o seu nível de poder? Está sobre 9.000! O que? 9.000? Esse Scouter é um pedaço de louco! Tem que ser um erro! Um pequeno punk como você não pode fazer nada contra o Nappa! Está pegando os jeitos já, hein? Relaxa, né? Aí, ó! Não! Não! Defenda, meu filho O que tá já criando aqui pra ver? Não deu Acertou dessa vez, hein? Ah, vacilão Caramba, eu tô apoiando aqui Vou soltar o Jequidão aqui pra ver Nem pegou, velho Ah, já foi Beleza Não é tão difícil o combate não, pelo menos por enquanto, né? Não sei ir mais pra frente na hora que vier os personagens mais fortes aí, né? O que? Vegeta? Vegeta? Não! Eu não uso de um paralysado saiyan Você é morto, velho! Ele é um psíquo! Ele... 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 Ele só matou seu próprio parceiro por não razão! Ele é um psíquo! 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 Não, ele é certo! Você viu o que aquele outro saiyan pode fazer? Se nós ficamos com o tempo, nós só ficaremos em seu pai! E agora acho que vai ser mais difícil, hein? Ele é um psíquo! E aí? Ok, esse lugar deve fazer! De como eu posso dizer, não há pessoas nem pessoas ou animais perto da sua parte! Interessante! De todos os lugares do seu planeta, você escolheu este como seu site de gravação! Você deve sentir sorte! Não todo o cíquo de agressão não tem a chance de se inscrever com um superelite como eu! Não há muito tempo que os saiyans se tornaram, os seus habilidades como um soldier são testados! Os escumos que os escumam a rank de baixo são sentados para os mundos, onde os inimigos são fortes! Muito como você, Kakarot! Em outras palavras, você foi castido como um cachorro! Sim! E como resultado, eu tive sorte de vir aqui para a Terra! Estou muito orgulhoso por isso! Além disso, até mesmo um escuridão de alta classe pode superar uma elite se ele colocar a sua mente nela! Hahahaha! É uma boa tentativa para o cíquo! Agora, deixe-me mostrar-lhe uma wall que você nunca terá a capacidade de escalar através de esforço só! Vamos lá! Caramba, cara! Os Saiyans são uma corrida verdadeira, não nos underestimem! Os Saiyans são uma corrida verdadeira, não nos underestimem! Os Saiyans são uma corrida verdadeira, não nos underestimem! Isso é isso! Você tem que ter uma desculpa por uma batalha! A sua insulina te causou esse mundo! O que? Não há jeito que você pode parar minha arma de galá! Você e todo o planeta são tão bons como o espaço! Os Saiyans são uma corrida verdadeira, não nos underestimem! Perdemos, será? Ou era para acontecer isso mesmo? Vamos ver! Aqui foi mais difícil! Ah, perdendo mesmo! Vamos de novo! Oh, mas já começa já? Tá louco, mas... Nem esperou começar a luta já? Nem tempo de esquivar, de defender, nada velho! Tá muito apelão esse vedito aqui! Ah, ele pega de costas! Não dá para defender! Ah, mas... Tá louco! Acerta, meu filho, acerta! Aê, acertou! Achei! Isso é isso! Eu tive mais de desculpas por uma batalha! Você a sua insulina te causou esse mundo! O que? Não há jeito que você pode parar minha arma de galá! Você e este planeta são tão bons como o espaço! Achei! Acertou de novo! Errou, vacilão Ah, vencemos? Ah, venci, velho Dei uma Apelada ali com as Zinkidama E conseguimos Vamos ver Vamos chamar no macacão Ah, vencemos Tudo está errado Eu vou voltar É difícil derrotar o gorilão, hein? Macacão gigante Aí, ó O Zaru que fala, né? O que é? O que é? O que é? O que é? Isso é louco Como eu lutar com essa coisa? Ah, desde quando estamos lidando com um monstro 100 metros? O que é? O que é? O que é? Vamos dar uma pelada aqui. Calma aí, meu filho. Vamos lá. Sai, sai. Sai, meu filho. Acertou ainda? Ah, velho. Começa a acertar. Acertar nada. Vai para lá. Ah, o bicho defende, velho. Não tem tempo de energizar. Ainda nem para escapar. Já era. Já era. Já era. Caramba, velho. Difícil, hein? O bicho é gigante, velho. Nem adianta bater nele muito. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Ae. Tem que ir assim, assim não. Meu Deus. Meu Deus, velho. Energiza. Ae. 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 Conseguimos. Boa, né? Show. Derrotamos o gorilão, macacão gigante. O que você está? Vá e me enfrenta! O tempo está agora! Ele me encontrou! Aí, terminou! Eu trouxe energia de todos os lados do mundo! Agora! Você pode me enfrentar! E ainda tem! Este é o fim da linha, Kakarot! Mesmo se você conseguirá voltar à vida, este planeta miserável não estará mais por aí! Mortre! Considera isso... um pequeno presente de contato! Eu não tenho a capacidade de levantar um dedo, então faça o que você vai fazer para mim, ok? Faça o melhor pecado! Não! Não! Foda-se, você... Kakarot! Foda-se! 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 O que é que você está fazendo? Você está estando lá? Você está estando lá? Você está jogando a coisa ou o quê? Oh! Não escolha agora! Take this! Ha! Bounce it back, Gohan! I promise! It won't hurt you! O Gohan também virou macacão, né? Rumo a Namiku Zen! Concluído a saga do arco dos Saiyajins. Aqui tem um mapa, é isso? Arco do Planeta Namikazei. Ah, vamos ver. Aqui vai! Aqui vai! Aqui vai! Os Saiyajins são uma verdadeira corrida! Não nos interesse! Ah! 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 As Forças Especiais Gneel! E cinco! Já era! Nem vamos lutar contra ele! Desculpa, você estava aberto aberto, então eu só fui para isso. Mas... Você... Eu não... Sem chance. Olha, vocês têm uma escolha para fazer aqui. Ou seja, saia do planeta e saia de casa, ou você vai acabar com o seu amigo aqui. Você ouviu isso, Berta? Esse doce derrubou um racoão com um golpe de sorte e, de repente, ele está dando atras para nós. Ele gosta de nós? Hum... Ele tem um pouco de nervo. Vamos ensinar a show punk por que os ginyu-forços são os mais elitores da galáxia. Vamos lá! Vamos lutar agora? Ah... Mas a gente não luta contra ele, né? A gente lutou contra o outro. Não é? Eu vou te alejar! Eu ainda não estou terminando. Come, come! Isso vai acabar! Criar a apple! Tô louco! Ah, o Kamehameha aumentou vinte vezes. Investida com o Kaioken e o Jekidama. Cadê ele? Vamos ver o Jekidama. Mudou? Ah, mudou, vai diferente. Não acertou, velho? O cara tá fugindo, vacilão. Então vamos energizar aqui. Mentira, velho. Ah, fala sério, catava de costas, como que ele ia me ver? O que é isso, louco? Mentira, velho. Isso vai acabar. Olha isso. Ah, velho. Apanha, queridão. Já era. Bom... É, na história a gente luta contra o outro, né? É... Teve uma mudancinha aí, hein? Íh. Tentada... Akanha, por favor. Tema, tema, tema. Tema, tema. Tema, tema. Tema. Então, esse é o cara, hein? O seu nível de poder é apenas cerca de 5,000. Isso é ele, capitão. Não se engança. Esse freak é muito mais forte do que isso. Ele deve ser capaz de aumentar sua força no meio de combate. De o que eu posso dizer, eu diria que o seu nível de poder é cerca de 60,000. 60,000? Mas isso não pode ser. Esse cara é só um puny saiyan. Não é entendido. Ele pode ter um talento natural, ou talvez as habilidades foram amplificadas por uma mutação como nós. De qualquer forma, essa batalha é claro que vai ser interessante. Pensar que eu vou encontrar um inimigo que eu finalmente posso demonstrar meu total de poder. Então, nós vamos dançar ou lutar? Que divertido, Kakarot! Vegeta! Deve a ele, meu filho... Aí, ó. Sem Vegeta, isso não vai ser exatamente um cakewalk. Eu não me lembro de pedir ajuda, Berner. Eu estou perfeitamente capaz de lutar minhas próprias batalhas. Mas eu vou entrar novamente e será você que eu pulverizo. Entendido? Chegou. Enfim. Está a hora, hein? Ah, já era. Fracão, hein, Guinew? A força é incrível. Sim, eu acho que eu vou levar. O que você quer dizer com isso? Achei que ia ser mais difícil. A cara de corpo. Agora! A cara de corpo. A cara de corpo. A cara de corpo. A cara de corpo. Isso não é eu, é Ginyu! Usando o meu corpo! Fichita, por que? Eles nem conseguem defender-se! Fichita! Você é muito forte, Kakarot. É matá-se ou seja matá-se! Agora é hora de terminar o trabalho! Agora matá-se! Agora matá-se! Por favor, deixe-se isso funcionar! O que? Oh, não! Agora matá-se! Bastard! Como você pode... Você roubou tudo! O que... O que está acontecendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Eu melhor me interromper com um corpo fresco e rápido! O que você vai fazer, Vegeta? Não? Ou nada! O que está fazendo? Hum... Vai virar sapo! Uh! Essa foi uma próxima! Friza! Friza vai ser difícil, hein! Friza! Friza vai ser difícil, hein! Estou no caminho, galera! Estou pedindo, por favor... Beat ele... Para mim! Para a honra da nossa raça! Você deve derrotá-lo! Por favor, ele deve morrer por uma mão de um saio! Para que você me pediu por minha ajuda... Eu só posso imaginar o quão difícil foi para você fazer! Eu talvez te odeie, quando você estava vivo... Mas eu sempre respeitava sua orgulha... E agora... É hora de compartilhar essa orgulha... A orgulha em mim... Eu sou um saio que foi criado na Terra Terra... E em nome de todos os saios que você fez suffer... Para eles... E todas as pessoas do planeta Namek também! Eu... E eu só gostaria de ver você tentar... Vai ser difícil, hein? Vamos ver! Vamos! Vem! Por favor, não morre, pai! Vem! 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 Não sei se eu nunca me senti tão emocionado... ... sobre a prospécie de batalha... ... na minha vida... Agora eu só preciso decidir como eu te matar... Tão uma ai... Vem! Não pegou, velho! Cadê você, vacilão? Levanta, vacilão! Aconteceu! Toma outro, Kamehamehae! Aqui eu estou. Você vê que eu estou capaz de sobreviver no vacuo de espaço. Mas você, eu não sei. Agora, Paris, com essa planeta! Nossa, pegou ainda! Eu estava realmente esperado que eu não teria que confiar nisso de novo. Eu quero ganhar essa luta. Minha única escolha é cumprir outra energia para uma bomba de espírito. Não! Não! Ô, louco! Ah, velho! Eu estava defendendo! Ah, matou a gente! Mentira, hein? A gente estava indo tão bem! A gente estava indo tão bem, velho! Vamos de novo para ver. Aê! Eu não sei se eu nunca me senti tão emocionado com o prospect de destruir minha vida toda. Agora eu só preciso decidir como eu vou te matar. Vacilão, velho! Aê! 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 Vamos lá! Vou apelar com ele aqui, senão... Não! Defende! Não dá tempo de defender! Tá caindo no chão! Aê! De novo! Pô, apelação, hein! Aê! 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 Ele solta quando a gente tá caído no chão, não dá nem pra defender. Bom, galera, esse aqui é mais difícil de matar, né? O Freezer tá meio embaçado aqui. Bom, galera, acho que é isso. Já deu um bom tempo de vídeo aí. Passou dos 50 minutos. Eu não vou ficar insistindo aqui, porque eu vou perder várias vezes pro Freezer aqui. Isso vai prolongar o vídeo. E deu pra gente ver como que tá o jogo, né? Gostei, tá show de bola. Bem bonito. A batalha também tá... achei interessante. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixe seu like. Inscreva-se no canal aí pra dar aquela força. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais!